Música Vamos juntos rezar a novena de Natal. Um momento para reunir a família em volta do presépio e rezar com fé. O tema da nossa novena é Natal em Família, tempo de fé, de esperança e amor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão Neste sétimo dia da nossa novena de Natal, vamos refletir sobre o Natal em Família como tempo de fé. Tanto se fala em fé, mas o que é a fé? Antes de mais nada, a fé é uma adesão pessoal do homem a Deus. A fé é uma graça, é um ato humano, nos diz o Catecismo da Igreja Católica. A fé que a Igreja professa é o caminho seguro para uma verdadeira conversão de vida. O Papa João Paulo I, em uma das suas quatro catequeses, que fez durante o seu curto papado, assim a definiu, eis o que é a fé, entregarmo-nos a Deus, mas transformando a própria vida. É esse o caminho que Deus quer trilhar conosco, uma relação pessoal e real com Ele, e uma transformação verdadeira das nossas vidas. Não é possível uma sincera experiência de fé se não houver uma concreta mudança na vida pessoal. Sim, o Natal é um tempo forte e propício para renovar a fé. A fé muda a nossa vida para melhor. A fé nos torna mais humanos. Como disse recentemente o Papa Francisco, a fé ajuda na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Neste dia, refletamos sobre o sentido da nossa fé. Gesto concreto E para você, o que significa ter fé? O que significa expressar a fé nos dias atuais? Vamos pensar em atos e gestos de fé que permeiam o nosso dia a dia. Oração de Natal Senhor, que na esperança do Advento e na luz do Natal, celebremos com alegria o vosso nascimento entre nós. Menino Jesus, aqui estamos diante de vós. Que se afaste de nós o egoísmo, que mata e aniquila. E com o nosso coração aberto, estejamos sempre prontos para acolher a vida e cuidar dos abandonados e sofredores. Menino Jesus, a partir da vossa vinda, nossa família se torna berço de amor e de paz. Unidos e solidários a todos, criamos laços de fraternidade para viver o amor em lugar do ódio, a compreensão em lugar da desconfiança e a solidariedade em lugar da indiferença. Menino Jesus, que vosso olhar renove nossa fé e vossa humildade nos leve a consolidar a unidade através do diálogo e do amor. Jesus menino, iluminai-nos e abençoai-nos. Amém. Concluímos o sétimo dia da nossa novena de Natal. Convide sua família e vamos juntos amanhã rezar o oitavo dia. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.